Sabe onde é que eu estou? Aqui no paraíso. Para mim isso aqui é um paraíso. Eu estou na Magnolia Remobília. Gente, aqui dá para fazer tanto garimpo, tanto garimpo para casa que vocês não têm noção. A Magnolia Remobília, conforme nós mostramos em outros programas, é um antiquário, mas além de antiquário, tem peças de outras décadas, que não são tão antigas, que são peças vintage, incríveis, que são verdadeiros achados. E eu vou começar aqui, ó, por duas paixões minhas, que são as mini cadeirinhas. Olhem o tamanho delas, gente. E daí vocês vão me perguntar, tá, mas o que eu vou querer com a mini cadeirinha se eu não tenho criança em casa? Isso aqui é muito usado para decoração, para colocar do lado de um estofado, para usar de apoio, para colocar revistas em cima, fica bárbaro, para colocar livros e um abajurzinho em cima, uma folhagem, enfim, gente, para decoração é um charme e quem ama decoração já deve ter visto muitas por aí. Você sabe em quanto? Para dar esse charme na decoração, na promoção aqui da Magnolia Remobília, 90 e 70, dadas, não é? Bom, aqui, ó, nessas peças que a gente encontra aqui nas prateleiras, que são, assim, ó, verdadeiros, verdadeiras joias, nós temos vidros, cristais, tem urano, tem estátuas, tem louça, tudo com 40% de desconto. Eu quero dar um destaque aqui, ó, nessa bicicleta, que eu sou super apaixonada por ela e ela também está com desconto. Não, e olhem o que é isso aqui, esse pote vintage, isso aqui para uma cozinha é um luxo, não é? Vou tirar essas almofadas aqui para mostrar este banco para vocês. Olhem que graça, gente. Olhem se ele não é um amor. Tudo peças que estão em promoção aqui na Magnolia Remobília. Eu estou aqui no andar de cima, mostrei só um pedacinho, mas tem muito mais lá embaixo. E com certeza, se você vier aqui, vai se apaixonar tanto quanto eu. A Magnolia Remobília fica numa galeria, na 24 de outubro, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, do lado direito, de quem desse é 24, bem na frente da Banca do Sílvio, então é bem fácil de achar. Número 1600 entrando na galeria à direita. Número 1600 entrando na galeria à direita.